Ginástica Laboral Namastê Seja um maçoterapeuta com saúde Outra fia difícil é você pegar aqueles caras do Talmonte, Hulk e ter que dar conta Vai fazer força Mas a gente tem que aprender a fazer força de uma forma onde o nosso corpo tem que proteger Então não adianta você fazer muita força com a pessoa em cima dela sim Você tem que aprender a fazer força usando o teu abdômen Essa região abaixo do umbigo é o centro que fica do nosso corpo E é aqui que a gente vai fazer a força para fazer esse exercício Então agora aperta a esquerda à frente Todo mundo também na esquerda Aí à medida que as tuas costas te permitirem Você expira e expira Força aqui Como se você estivesse empurrando um negócio no chão Faz força Mantenha o abdômen bem firme Puxa o chão Puxa o chão agora Empurra o chão Como se você estivesse Empurrando naquela barraca de praia e marido Força para o chão Contraia o abdômen Expira Força para o chão Força para o chão Isso Força para o chão Perna para o chão Perna para o chão Força para o chão Força para o chão Mais de cara Força para o chão Força no abdômen Está sentindo o abdômen? Pode sentir mais ainda Vai lá Força para o chão Força para o chão Não precisa fazer o chão aberto Você pode fazer assim também Está sentindo a virilha também Isso Abdômen e virilha Que é o que a gente vai usar mais para fazer aqueles movimentos de força Está sendo assim Usa agora o cotovelo direito Direito Faz força com o cotovelo direito para baixo O outro direito Outro cotovelo direito Isso Ótimo Força com o cotovelo A gente está fazendo isso aqui É a mesma coisa aqui Não está fazendo força aqui Força com o cotovelo agora Força com o cotovelo O direito Isso Força com o cotovelo direito Força com o cotovelo direito Olha como é que o meu abdômen tira contra ele Tá? Não é assim ó Abdômen solto Contraia o abdômen para fazer isso Amassa Outro lado Vamos amassar o pão Isso Vamos amassar o pão Ó Amassa Já fizeram pão? É bem parecido com isso Amassa o pão Amassa o pão Amassa o pão Amassa com o teu braço não Amassa com o teu corpo Perta o teu abdômen em cima Contrai o abdômen Contrai Cara de mal Isso aí É Eu estou fazendo Você vai ligar meu É Perta a pessoa Amassa a pessoa Esmaga a pessoa E o puta está lá adorando Vai lá Perta Força o abdômen Força o abdômen Com 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 o abdômen Inscreva barmos Força o abdômen desmagando, isso. Aí agora, outro lado. Aí um lado, outro lado, um lado, outro lado, um lado. Sem fazer isso daqui, ó. Ainda tá bem. Amassando agora com os dois lados, isso. Mantenha esse abdômen firme, força, força, coragem, isso. Então, pra dentro, pra dentro. A gente tá agora na coxa da pessoa. Eu sei que vocês tão vendo a coxa da pessoa, mas a gente tá lá. Abaça agora da coxa e do braço também. Mais coxa e braço. Mais força. Tá muito plácido. Esse teu capo aí me mexeu o teu piso acordar. Borda o piso. Tira ele da cama. Capinha de manhã. Vou no lado. Outro lado. Ó, a parte interna, que é o lado que você tá ao contrário, tá com a perna direita agora, não tá? Mas o lado que vem de trás é o que faz mais força. O lado que vem da frente é o que faz menos força. Isso. Dobre os joelhos. Corta. Isso. Deixa o teu umbigo virado mais pra frente, pô. Umbigo virado mais pra frente. Umbigo virado um pouco mais pra frente. Isso. A perna da pessoa tá aqui, ó. E você tá em cima dela. Umbigo virado mais pra frente. Umbigo virado mais pra frente. Umbigo virado mais pra frente. Quando eu volto, eu faço com a perna direita. Foi? Você vai soltar no joelho e depois soltar no torno dele. Mas isso a gente vai ver depois, tá? Ó. É uma ondinha. Vai. Esse a gente vai usar tanto na coxa na parte da frente quanto na parte de frente. É muito difícil a gente trabalhar a pista só com a mão. O antebraço é bem importante pra gente trabalhar a pista porque é muita musculatura. Outro lado. Tava começando com a esquerda. Agora eu vou começar com a direita. Ó. Faz atenção só. Puxa, joelho, canela, tornozelo, pé. Tá? Puxa, joelho, canela, tornozelo, pé. Puxa, joelho, canela, tornozelo, pé. Esse é parecido com aquele movimento que a gente faz pra bata. Que é aquele assim mesmo. Que é certo aqui. Tá? Olha. Muito bem? Olha a sua cachoeira. A sua cachoeira. A sua cachoeira. Aí agora... Agora pode deixar aqui. É quase uma ferra. Mas isso dá pra fazer no braço também. Uh! Aí agora... Pega a sua coxa. Você tá bem ativa. Bem quente. Bem parada. Isso aí. Bom dia. E aí, de novo, senta. Agora, firme. Firme com as coxas. Você pega e mexe uma panelona. Panelona indiana. Um pouco mais. Tá? Panelona indiana. 70 pessoas pro almoço. Vamos lá. Isso. Abdomen. 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 Outro lado. Faz um movimento bem forte. Uh! 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 Outro lado. Uh! Uh! Outro lado. Isso. Sorriso no rosto. É. Isso. Comida pros espíritas. Vamos lá. Isso. Mexe bem. Mexe. Já mexeu a panela de tirar 50, 100 pessoas? Mexe, ó. Com qualidade. A colher tem que ir lá no fundo se não quente. Aquelas... Só a pá já é pro... da coisa da pessoa. Viu? Só a pescada pra mexer a panela. Vai lá. Isso. Faz bastante cor. Uh! Isso. Isso. Uh! 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 Agora, uma parte importante pros pitas. Que a diferente dos vatas. O vato a gente fez assim. Foi? Agora, a pinta, a gente vai pegar o cabelo aí. Um suado puxão. Sem ser briga de mulher. Tá? Você pega a raiz, a cabeça, e comprinde. Entendeu? Ah, em cima não. Cuidado. Cuidado que em cima da coroa é muito sensível. Eu sei que pra cá dá pra puxar em qualquer canto, mas via de régua não é tão bom pra régua das pessoas. A gente puxa só abaixo dessa linha da coroa. Puxa. 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 Agora dá pra ver. Vou botar tudo bem, né? Puxa bem. Aperta. Aperta a orelha. Que bonitinho! E agora bem cortei. Mão de pinça. E aí você vai puxando a parte interna do sobrancelho. E agora bem cortei. da sobrancelha pra fora. Vai machucando essa pelezinha. Assim ó. Bem molendo. As duas ao mesmo tempo. Isso. Vai fazendo a... o processo da sobrancelha bem gostoso. Isso é super importante pra peça. Que acumula muita atenção nessa região. Aí nessa região das têmporas também. Suado em direção. Bem vagadinho. Fazendo ciclos. Nessa região do maxilar. Aperta a dedaça. Abaixa o maxilar. Ah. Ah. Abaixa lá. Ah. Então dá todo o maxilar. Aí queixo. Aperta o queixo. Nastiga o queixo. Nastiga. E aí agora o bústico. Nastiga o bolão. Aperta. Toda essa área que o filho tá comendo muita atenção. Combrancelha. Tem lembora de maxilar. O queixo. Ok? As áreas onde tudo faz fim. Podia. Tá? Não. Faz fieira. 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 Fieira da bambuia só. Bambuia. Fieira da bambuia. Impa. Pó. De eitinho. Mamãe, vam o pós. Respira. Vem o pós. Tá vendo? Deixa, pai. Pega uma bola, incha, para, entra, passa, deixa a mão bem solta, deixa os dedos soltos, os dedos vão para fora, os dedos vão doitando, como se fosse um movimento de água briga, os dedos vão para fora, os dedos vão para fora, os dedos vão para fora, vira uma bola, tenta no cavalo, mexe uma bola, faz uma grande bola de cristal, uma mão na frente do seu plexo castigo, e outra mão na frente do seu plexo castigo, respira, 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 cardíaco, cardíaco, não, é no pescoço, é mais para baixo, cardíaco, cardíaco, isso, e aí agora leva a bola para passear para um lado, faz a bola, faz a bola, leva a bola para passear para um lado, faz a quina, mão de baixo, na altura de baixo do bumbi, chega a um lado, vira a bola, estou indo para a direita, a mão de cima está na direita, estou indo para a esquerda, a mão esquerda está em cima, com a mão de baixo na altura do bumbi, baixo do bumbi, não tem a bola aqui, não deixa eu ver as mãos, leva a mão de baixo com a bola também, os tubuleiros, todos eles gordinhos, no espaço aqui, dentro do tubuleiro, do bumbi, a mão esquerda, o bumbi, o bumbi, o bumbi e o bumbi, olha a mão em baixo, está com a mão voltada para baixo, Olha, falou em nuvem, o outro já está viajando. Aí pode começar a fazer um movimento um pouco maior. Um pouco de leveza no final, na sessão de pista, movimentos recrescantes, movimentos solos. Agora começar a passar um chuveiro no sentido, limpando cada parte do corpo, cada braço, limpa o braço, limpa a perna, limpa a perna, limpa a perna. Aperna!